Tá bem conhecendo como uma balsa de baguete ou fazendo parte do imenso cheirão-verso que muita gente já tá cansada de ver o mesmo carro sendo reciclado várias vezes, todo santo dia, sendo uma variante que faz alguma outra coisa. Ou então a variante da variante, ou então uma outra variante daquela variante cuja aquela variante já estava disponível no mercado, só que essa variante disponível havia ganhado uma outra sub-variante só pra ganhar um outro conceito muito definido, ou muito específico em alguns dos casos. E este é o caso da Divo, uma versão menor e mais fraca do Bugatti Chiron, porém muito mais ágil nas curvas, que infelizmente conheciam alguns recordes negativos no Asphalt 9. Afinal, fui ego responsável por começar essa onda de eventos exclusivos de passe. Como assim? Se você não compra o passe, você não tem acesso a eventos, simples assim. Isso acho que foi no começo de 2020. Não, pera, final de 2020 ou começo de 2020. Eita! Já deram o Sport aí. E também essa foi a única vitória que eu consegui com o Divo no vídeo. Já lancei a brava. É muito difícil se eu controlar esse caminhão. E também eu entreguei a paçoca em alguns momentos. Tá, tudo bem. Se é exatamente o Chiron, só que... Com uma final sacrificada em prol das curvas. Na teoria, a Divo ou o Divo é um carro muito mais ágil nas retomadas de velocidade, além de exercer toneladas de downforce. Mas na prática, é totalmente o inverso. O Chiron é muito melhor na direção do que a Divo. Ai, meu Deus do céu. Ai, bagaço. Se não, se... É assim. Tá igual uma certa escuderia que, se o carro não entrega a paçoca, é o piloto que vai entregar a paçoca e botar a corrida em perdida. Pois é, né, filhão? Não basta o carro não ser exclusivo de paçoca. Além do mais, ele tem que apresentar um desempenho muito abaixo da média. Olha isso, 411 km por hora. Isso é final de teres um milênio. E um ranking de quase 4.800. Não é se pode uma coisa dessa. Tudo bem que a Divo é um carro mais antigo, você comparando com os outros classes que viriam, tipo o Aguirre RS, CCXR e outros carros topo de classe. Mas... Vamos lá. O primeiro problema já foi dito. A sensibilidade. Tudo bem que ao longo dos anos ele apareceria alguns burst of speeds, mas... Segundo problema. Desempenho. O carro tem uma final baixa em ranking alto. É o mesmo caso do CCXR. Só que com a Divo ou o Divo é muito grave, mas grave. Porque o carro só pega 411 km por hora com nitro. E por mais que ele tenha uma base 73 de nitro, uns 85 de aceleração que é muito boa, a direção é a que condena o carro. Então você quer dizer de que a base 60 de direção é ruim? Se fosse um outro carro, não. Mas a Divo é um carro único. Neste aspecto. Afinal, possui uma das piores raios de derrapagem nesse jogo. Se você quiser fazer uma curva muito bem com a Divo, você tem que antecipar ela duas vezes. Ou com duas curvas, antes de você executar a curva frente. Quer um exemplo disso? Eu não consigo completar essa rotatória com a Divo, meu Deus. E mesmo se eu tivesse jogado o carro um pouco mais longe da parede, ainda assim iria sair. Saí dessa miúca de pista. Você que dizia, dessa miúca de elevação, não é? E não tenho o que fazer contra os riscos. O máximo que eu posso fazer é tentar lutar diferente contra o CCXR. Que até aí, a Divo até que consegue. Mas ao mesmo tempo dá consegue. Mas contra o Iesco não tem o que fazer. Apenas deite, tente não chorar e chora bastante. Esse é o resumo da Divo contra o Iesco. Até no multiplayer clássico. Mesmo que saia da segura A, tendo um intro bom. É a direção que mata o carro. Mas tipo, oh, só que legal. Uma pirueta. Qual que vai ser o nome desse vídeo mesmo? Vai ser Caminhão da Bugatola. É uma referência com os caminhões da Mercedes Lega. Porque tipo, hum, um trator. Ou uma Mercedes W13, que é conhecida por ser um carro muito trator. A Divo tá... E faz a mesma coisa. É muito duro a Divo na hora de derrubar, velho. Ai, que saco. Oh, já tô começando a pegar um pequenino ódio desse carro. E tipo, não é culpa do carro. É culpa da empresa que fez os status desse carro. Ai, e depois a gente vai testar as habilidades de flutuante da Divo. E ver se é tão ruim assim. Porque diz as lendas que... A Divo possui um flutuante a nível level true no ar. O problema é... É um imenso raio de derrapagem. Que não apenas condena o carro, mas força você a ter uma gameplay mais limitada. Como assim? Não tem aquele conceito de virar à esquerda pra depois virar pela direita? Bom... É, alguns james de corrida não tem aqueles indicadores de frenagem? Ah, tá. Então, se você joga de Divo, basicamente você tem que começar a frear faltando uns... 750 metros ou até um quilômetro antes da curva só pra você pensar em fazer. Tá vendo o nível de podridão que é a agilidade desse carro? Ah, falando em agilidade, por que a gente não conta um pouquinho sobre ele? Tá. A Divo não é apenas um hiper, ultra, mega, hiper, explotivo, pica das galáxias de outro planeta de edição limitada, mas... Se ele é literalmente o tirão, então ele com certeza vai usar aquele W16 8.04 turbo, certo? Não é? Produzindo aproximadamente 1480 ruan de potência a 6.700 giros e 163 kg de torque entre 2.000 a 6.000 giros. Bom, aproximadamente a power band desse carro vai ser entre 4 e pouquinho, até 6.500, 6.700... Eeeh, Divo! Ah, por que é minha? Eu peguei a roupa com uma pontinha, permitindo que o carro forçasse uma pirueta. Tá, voltando ao assunto. E a Divo pesa 1.961 kg. É a mesma coisa do Chiron. Mesmo peso, mesmo motor, só tem a aerodinâmica retrabalhada pra sacrificar a velocidade máxima em prol de downforce, em prol de agilidade nas curvas. Tá, e usar a CND é de quanto? 2.4 segundos. É uma máxima eletronicamente limitada de 380 km por hora. Sua inspiração, seu design é inspirado no Bugatti Tipo 57SC, um carro pré-segunda guerra de 36. Com corpo aerodinâmico, o Divo é capaz de produzir 456 kg de downforce, uma velocidade de 380 km por hora. A Divo ainda possui um sistema de suspensões. Ah, pera aí, deixa eu pausar o Fun Fact. Vamos testar as habilidades da Divo. 1, 2, 3 e... Caramba! Não é que a Divo é boa mesmo? Ô, louco! Segurou por mais de um segundo, olha isso! Ah, Game of Fit. Só tem duas maneiras de você... Olha isso, a Divo consegue segurar a velocidade como se não houvesse amanhã. É um drift muito bom, o problema é... É uma carroça, é um caminhão, é um trator, é... Um maquinário pesado. Não dá pra competir contra os ESC, nem dá pra competir contra a Perse do Milênio. Eu não tô nem zoando. Ai! Divo Glory. Esse é o resumo desse carro. Tá, então quer dizer que se você cometer um erro porque o carro não conseguiu fazer curva, você automaticamente vai falar Divo Glory? É claro, o bicho é um caminhão pra fazer curva. O que mais você esperava? Uma baguete recheada? Não, é apenas uma baguete dura que dá pra espancar uma outra pessoa. Perdoe pelo trocadilho, mas eu não resisti em fazer. Tá, voltando à aba do Surf Actors, a gente parou sobre a inspiração do design e ser inspirado em um Bugatti pré-guerra, certo? Certo. Você também mencionou que a Divo consegue exercer um downforce de uma média de 456 kg a uns 380 km por hora. Divo ainda tem um sistema de suspensão ajustável, permitindo o motorista se relacionar entre diversos modos de condução, adaptando o carro para a melhor das principais estradas ou pistas de corrida. O carro tem uma produção limitada de apenas 40 unidades com preço inicial de 5 milhões de euros. Curiosamente, todas as 5 unidades de... Se fosse o Chiron, já teria morrido só de subir a parede. Já foram medidas antes mesmo de só a produção começar, o que torna o Divo um dos carros mais raros do mundo! Se fosse o Chiron, teria subido a parede só de pensar. Ah, pelo menos o risco subiu junto. Então, Divo agora e momento? Sim, Divo agora e momento. Tá, se apenas 40 Divos foram feitas, a última sendo produzida em meados de maio ou junho de 2021, a última que saiu de produção, isso não faz da Divo ser um dos carros hiper, mega ultra, hiper carros mais exclusivos da face da perna? Ah, sim. Tá, e o que você faria para consertar os problemas da Divo? Basicamente, deixa a direção como é que tá e bota a física do Chiron. O problema é, se botar a física do Chiron, vai dar os incríveis poderes do mirinha pra Divo. Que não, ironicamente, essa dureza no round de derrapagem, entre aspas, cancela os poderes de mirinha. Se eu tivesse feito o 360, eu não conseguiria fazer essa curva e dar de cara com a quina e botar minha corrida ainda em risco. E mesmo se não tivesse batido na quina, eu não conseguiria acompanhar os riscos. É uma diferença grotesca de final. Sei lá, só sei que é mais de 100km por hora a diferença desses dois. E como se não bastasse, ainda executa o flutuante de maneira podre, só porque sim. Ai, Senhor. Não era mais fácil a Divo ter a física do Lavor 2 no ar? Só cancelando essa... Oito, outro e esse que eu entrego a paçoca, mas de que adianta? Se tem uma final enorme... Ah lá, ah lá. Não me deixou sonhar direito? Divo Loro é momento? Sim, claro. Divo Loro é momento. Deixa a física do Lavor 2 no ar mesmo, com 60 de direção. E deixa a final da Divo a mesma do Centro de S, que é de uns 420, 425. Meu Deus do céu, parece como saideira. A aceleração da Divo já é boa, não precisaria mexer. Duração de nitro da Divo é uma das maiores da classe. Mais de base 70 é muito escasso na classe S. Olha, se deixar a final do Laika, retrabalhando a aceleração. Olha isso. Pera aí. Divo Loro é momento. Ai. Deixando a final de Laika, retrabalhando só a aceleração, ou para manter a base dos 85. E principalmente, só de consertar. O raio da base desse carro já torna a Divo um carro mil vezes melhor do que ele já é. E por isso que ele ficou muito abaixo da T-Lish. Ele ficou só na frente da Eco-Rifa, se eu não me engano, ou numa... na posição B. É essa é a rádio de derrapagem que mata o carro. Tá, então, trocando em miúdo, se tivesse final de Laika, a sensibilidade do Lavor 2 no ar, mantendo a direção base, já seria um carro muito melhor. Meu Deus do céu. Porque de Divo, essa Divo não tem absolutamente nada. Não é Divo e nem é Diva. Pera, se o carro não é Divo e não é Diva, é o quê? Uma baguete, é francês. Bom, o vídeo vai acabar por aqui e muito obrigado por assistirem. Adiós.